Um outro resultado importante na teoria da gravitação foi aquele obtido por Cavendish, no que se refere à determinação experimental da constante da gravitação universal. Essa constante, sabemos hoje, tem o valor de aproximadamente 6,67 vezes 10 a menos 11 metro cúbico por quilograma segundo ao quadrado. Esse é o valor da constante da gravitação universal. E esse valor foi determinado experimentalmente pela primeira vez por Cavendish no final do século XVIII. Ele utilizou, na verdade, de acordo com essa figura que nós estamos apresentando, uma versão da balança de torção utilizada cerca de 10 anos antes por Coulomb para estabelecer a sua famosa lei de Coulomb. De forma que, mediante o uso deste equipamento relativamente simples, a base é a seguinte, você tem aqui um fio e coloca, na realidade, como se fossem dois halteres. Cada uma dessas massas exerce uma força sobre a outra. A medida que ela se aproxima, este fio sofre uma torção e, mediante a medida do ângulo de deslocamento, é possível comparar, medir forças. E essa é a base da experiência de Cavendish, que obteve pela primeira vez este valor para a constante da gravitação universal. Disse que, com esta experiência, Cavendish teria pesado a Terra. Para entender isso, vamos agora ao próximo bloco. Agradecimentos a Terra.